O Ministério da Justiça divulgou um balanço da segunda fase da operação Acalento, que tem como objetivo investigar crimes contra crianças e adolescentes. Até agora, já foram atendidas mais de 12 mil vítimas e presos, cerca de mil agressores. Quase 4.700 profissionais da segurança pública participaram da ação. Durante a operação também foram realizadas campanhas educativas. Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Operações Integradas, as agressões contra crianças e adolescentes aumentaram durante a pandemia de Covid-19. Os crimes podem ser denunciados pelo Disque 100 e também em delegacias especializadas. O mais importante é a procura das delegacias especializadas de combate à criminalidade nesse segmento. Nós temos, em quase todos os entes federativos, as delegacias especializadas, que têm experts policiais treinados para esse combate, para a detecção desse tipo de criminalidade, busca dos criminosos. Tem todo um processo de, inclusive, palestras voltadas para os pais que tiveram os filhos vítimas desse tipo de violência.